Música Noite de queijos e vinhos acontecendo aqui no Monte Líbano O clube está lindíssimo As mesas todas decoradas com flores, frutas, queijos Doutor Nadim, doutora Célia, mais uma noite super agradável Que traz aqui para o clube os associados Com certeza Está muito bonito Isso aqui nós fazendo, decorando Eu vim aqui e estava curtindo Mas nós fizemos o que nós estamos propondo Fazer uma festa, manter o nível das festas Esse ano eu acho que ficou mais bonito do que o ano passado E é isso que eu e minha diretoria queremos Fazer com que o clube faça esse tipo de festa Porque tem muitos sócios que não vêm no clube E nessas festas ele vem Então é essa a nossa intenção E estamos conseguindo Porque batemos o recorde 700 adesões E paramos, no meio da semana paramos de vender Porque para não por muita gente Estragar a parte de atendimento associado Então graças a Deus estamos conseguindo Chegar onde queremos Eu acredito que essa é uma das festas Mais queridas do associado A noite de queijos e vinhos Mais esperada é, doutor? Eu acho que sim É uma festa gostosa, linda Todo mundo gosta de ver um lugar bonito Uma comida gostosa Rever os amigos, conversar Ouvir uma banda E o Rio Pretense está aprendendo a tomar vinho É, o Rio Pretense está aprendendo Então está tudo certo hoje E doutor, daqui a um mês já tem a Noite Árabe? É, a Noite Árabe, dia 26 de outubro Começa as adesões no dia 1º Agora a ser vendida Terça-feira E depois tem o baile aniversário do clube Com o Alexandre Pires Dia 30, né? Com duração de 3 horas o show 30 de novembro Novembro Tem o Réveillon, né? Que nós vamos começar a vender com antecedência Para parcelar para o pai aí Que vem com a esposa E os filhos Ficam um pouco fuchados Então a gente pretende parcelar E tem já programada a banda Santa Esmeralda Para o Carnaval E agora a gente pode falar que No Dia das Mães Fechamos com o Daniel Daniel? Daniel Adoro Que mãe que não gosta Também adoro Sensacional E então agora é só na próxima semana Já começar a reservar Para a Noite Árabe Noite Árabe Que promete Ser um jantar de primeira O Ed vai fazer Então É o que nós estamos Fazendo para o sócio Obrigada pelo convite Um prazer estar aqui Doutora Célia Doutor Nadim Obrigada Obrigado Obrigado Noite de queijos e vinhos Acontecendo aqui no Monte Líbano E o clube está lindíssimo Começa pelas mesas e decoração Tudo a cargo aqui do Ed Carlos Do Ed Buffet Parabéns primeiro, né Ed? Que bom, né? Ô Malu, boa noite, né? A gente fica muito feliz De você estar aqui com a gente Cobrindo esse evento maravilhoso do clube, né? E foi todo mundo preparado por mim Pro doutor Nadim Com muito capricho, né? Porque o associado merece, né? O clube hoje se encontra Num outro patamar Um dos poucos clubes Que estão hoje fazendo grandes eventos Então a gente cuidou de detalhes Porque a gente usou critério Fazer uma coisa realmente especial Bom, eu acredito que essa é uma das festas Que o associado mais aguarda, né? Depois vem aquela que é a Noite Árabe Que você também vai estar no teu comando também Daqui um mês Daqui um mês, mais surpresas gostosas Sim, essa é uma festa já aguardada Uma festa tradicional, né? O ano passado A gente já deu um up, né? Que de 450 pessoas Estamos com 700 Tivemos que parar de vender Porque não tinha onde colocar gente Então isso é sinônimo de orgulho pra mim Pra diretoria do doutor Nadim, né? Que vem evoluindo, né? Hoje os eventos aqui estão evoluindo E a festa árabe já é a próxima O Réveillon também já está sendo preparado E na festa árabe já tem grande surpresa Estão até mostrando a maquete No telão, no painel Já, já É um projeto muito bem elaborado Então, aguardem Obrigada, Ed Vamos festar, né? Obrigado, Malu Obrigado pelos teus ouvintes aí Então, vamos aproveitar essa festa Que está linda Foi feita pra vocês Tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON